Salve galera, perímetro urbano de Roda Velha, rodoviária está aqui à esquerda, gasolina R$ 4,65, estava o preço praticamente de Luiz Eduardo, barreiras para lá está mais barato, estava R$ 4,35 Roda Velha, São Domingos segue, e aí com o Padre João, a área né, falou aí com o Padre João, farmácia São João Roda Velha, Bahia, vamos seguindo, ali tinha uma bunda amarela, aqui tem uma bunda vermelha